Música Um negócio gastronômico de self-service, né? É aquele que a gente faz a produção antecipada, né? Eu produzo antes do cliente pedir. Então, um principal desafio que a gente tem é eu saber qual vai ser a minha produção antecipada. Eu medir para eu saber exatamente o que eu tenho que produzir. Com isso, quando eu consigo ter esse dado bem organizado, eu evito despertício, né? Meu controle de estoque fica bem redondo. Então, acho que seriam dois desafios. Um é a produção antecipada, eu medir corretamente e produzir o necessário. E o outro é eu ter fichas técnicas bem estruturadas, que vai trazer a padronização. Toda vez que o meu cliente for lá, ele tem aquilo da mesma forma com a mesma qualidade. Música Música Costumo dizer que tem a jornada do cliente, né? O que é a jornada do cliente? São todos os pontos de contato que ele tem, né? Do momento que ele chega no seu restaurante até o momento que ele vai embora. Então, a melhor forma de você evitar, ou seja, você potencializar de ser esse fluxo, ser harmônico, é você fazer essa jornada. Então, passe por um cliente, passe passo a passo e veja quais são os problemas que você está tendo. Se eu estou tendo fila, se o fluxo não está correto, eu tenho que redesenhar o meu restaurante, né? Então, isso vai depender de cada um. Cada negócio vai ter um fluxo diferente. Então, a estratégia é faça a jornada do seu cliente, passe todos os pontos de contato que ele tem e analise ali quais são as oportunidades e ameaças de cada um para criar um plano de adição. Música 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 Gestão de pessoas, acho que é uma grande dor que a gente tem hoje no mercado, né? Ser um bom líder, você precisa formar um bom time, né? Você tem que ser um bom técnico para trazer a equipe vencedora. O fundamental é, um, você estar sempre recrutando e saber recrutar, sabe? Conhecer as habilidades, o que você espera daquele profissional. Mas mais que isso, o líder tem que organizar os processos. Tem que estar desenhado quais são as rotinas de cada pessoa. Porque se eu falo para ele o que ele deve fazer e como fazer, eu tenho uma equipe que vai jogar o jogo correto, né? Então, e todos juntos, harmonicamente, a gente alcança o melhor resultado. Música 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 Olha, eu vou trazer para vocês quatro dicas que são fundamentais. Então, a primeira coisa, tenha processos bem definidos no seu negócio. Se você criar um plano de produção, desenhe esse quadro, escreva e pregue ele em algum lugar visível. Ele tem que ser definido e claro para cada um, né? O segundo é, crie quais são os indicadores, o que você quer medir. CNV, ticket médio e a mesma coisa, divida ele com a sua equipe. Deixe claro, todo dia fale das suas metas, dos seus indicadores. Terceiro, mas não menos importante, invista em seu time. Todo dia faça um fórum com eles, escute, converse, fale do que aconteceu no restaurante. Traga sempre um pouquinho de capacitação, do que você espera. É só investir no seu time que você vai conseguir um bom resultado. Você pode exigir da sua equipe, mas também crie bonificações, motivações, para aqueles que alcançarem aquilo que você colocou como meia. E por fim, cada centavo importa. O desperdício não pode ser tolerado de forma nenhuma. Então, as fichas técnicas, elas são, têm que ser seguidas, né? Não existe negociação. É fundamental eu seguir uma ficha técnica. Fazer o plano de produção para que não sobre mais do que deveria. Ou seja, cada centavo é o que vai te dar sua margem de ouro. Então, olhe para isso no detalhe.